O incêndio teria sido criminoso porque testemunhas que preferiram não se identificar viram várias pessoas indo até a casa com galões de gasolina de onde saíram correndo e logo após o fogo começou Nós vamos até o bairro São Pedro, a Vila São Pedro para saber o que tinha acontecido com o homicídio registrado onde a vítima acabou falecendo ainda na casa hospitalar e quando chegamos aqui no local, nós vimos várias pessoas correndo de onde seria supostamente a casa em que o homem foi assassinado Neste momento nós temos as pessoas fazendo muita força para tirar um carro para que o carro não seja destruído também pelo fogo Pelo que sabemos foi um incêndio criminoso As pessoas estão retirando o veículo neste momento para que não seja destruído também pelo incêndio E nós continuamos no local, o sargento da Silva está comandando a equipe que faz o combate ao incêndio Sargento, corpo de bombeiros acionado, a princípio incêndio criminoso Exatamente Beto, quando nós nos deslocavamos, não tínhamos ainda essa informação no caminho foi repassado pela central que se tratava de um incêndio criminoso Chegamos no local, aqui a casa estava totalmente tomada pelas chamas a metade dela, vamos assim dizer Fizemos o nosso trabalho de armar as linhas e fazer o combate ao incêndio Mas a metade para lá está intacta Dá para se dizer que salvou 100% da metade da casa Bom, com relação ao fato de ser um incêndio criminoso Isso aí é uma questão que competirá a polícia investigar Exatamente, para nós também fica difícil, não é Beto? Porque assim a gente não sabe a situação no local Então se às vezes as pessoas ainda estão no local É uma rincha, uma briga A gente pede o apoio da polícia para essas situações Tivemos o apoio do terceiro BPM aqui E estamos desenvolvendo o nosso trabalho Que é de combater o incêndio aí Fazer o rescaldo agora, praticamente ficou só o rescaldo para ser feito E entregar a casa da melhor maneira possível para o proprietário Muito obrigado, sargento da Silva Que comanda a equipe nesse momento, né? De combate ao incêndio Metade, como disse o sargento, da residência foi destruída E a gente viu no início as pessoas com mangueiras, com baldes Tentando evitar que o incêndio atingisse esta outra casa do lado Também foi retirado aqui um veículo do local Aí, a princípio, pelo que testemunhas dizem Se tratou de um incêndio criminoso Vingança de familiares do homem que foi morto pela manhã E acabou morrendo no hospital Vítima de um tiro da ex-companheira Aqui nesta residência Na Vila São Pedro E aí Tudo loco E aí Obrigado.